Bom pessoal, eu estou aqui no meu celular, já com o aplicativo baixado da carteira digital. Fiz o procedimento pela manhã no Poupa Tempo e agora recebi a informação que a minha carteira digital está disponível. Nova CNH disponível. Clico aqui. Nova CNH digital. E portanto a minha nova carteira de motorista já está disponível com validade até 2024. Muito fácil e rápido. É o governo de São Paulo trabalhando para melhorar a sua vida com melhores serviços públicos, com mais eficiência e agilidade.